Melhores celulares por mil reais. É isso que eu quero trazer pra você no vídeo de hoje. Já tô até com um deles aqui perto. Sabe que o celular é esse aqui? Você vai descobrir agora. Bora lá. E olha só, já quero te adiantar o seguinte, os preços dos celulares, eles vivem mudando como você sabe, né? Então, dependendo do momento que você tá vendo esse vídeo, possa ser que seja um pouco diferente. De qualquer forma, dá uma olhada nos links que eu deixei na descrição pra assim você ver se continua nesse excelente preço e assim adquirir o seu. E outra coisa também. Quero já também adiantar em relação à tela. Todos os modelos que eu vou trazer aqui é do tipo IPS LCD, tá bom? Então, vamos lá. Quero começar aqui falando sobre o Galaxy A03S. Ele traz uma tela bem bacana em relação ao tamanho, porque é uma tela de 6.5 polegadas. Não é o celular que tem a maior tela da lista, mas é uma tela bacana. Ela vem com uma resolução HD+, e ele também possui impressão digital. Já o seu processador é o mais básico aqui entre os modelos que ele trazer como indicação pra você. Porque nós temos aqui o Helio P35, que é um processador aí bem básico. Se você tá pensando realmente em um celular para jogos, não vai ser o mais ideal entre os modelos que eu vou trazer aqui pra você hoje. O seu armazenamento é de 64 GB e a sua memória RAM é de 4. Já nos seus conjuntos de câmeras, nós temos uma câmera principal de 13 MP, temos também uma câmera macro de 2 MP e o seu sensor de desfoque de 2 MP também. Já na sua câmera frontal, nós temos apenas 5 MP presente. Megapixel não é tudo, mas é bem básico realmente a sua câmera pra tirar fotos para as redes sociais. Ele consegue gravar em Full HD a 30 FPS, seja na câmera traseira, seja na câmera frontal. A sua bateria é de 5.000 mAh, que consegue trabalhar na velocidade de 15 watts de potência. Então você consegue utilizar o aparelho por volta de um dia no uso um pouco mais intenso e até dois no uso básico para um pouco moderado. E você consegue encontrar ele na faixa de uns R$850, sendo um dos mais baratos da lista que eu irei trazer aqui pra você hoje. Agora o próximo da lista é esse carinha que tá bem aqui comigo, ó. É o Redmi 10C, pois é, já tá aqui na minha mão, é um celular pra você ficar de olho, porque tem um conjunto técnico bem interessante nessa faixa de preço. O Redmi 10C é um celular da Xiaomi e vamos começar a ver as especificações técnicas sobre ele. A primeira coisa que eu quero falar é sobre a tela que nós temos, porque aqui nós temos uma tela de 6.71 polegadas. Acaba sendo aqui da lista o celular com a maior tela presente. E essa tela trabalha na resolução HD+, com 60 Hz de velocidade. Não é o mais rápido aqui entre os modelos, mas é compreensível pela faixa de preço. Só que nós temos aqui um processador de celulares mais caro do que ele, que aqui nós temos o Snapdragon 680. Só pra você ter uma noção, é o mesmo processador que nós temos presente no Redmi Note 11, que é um celular mais caro, que você acaba encontrando ele na faixa de R$1.300. E esse carinha aqui é apenas R$1.000, R$1.020 nos fornecedores, que eu deixei o link na descrição. Então você acaba tendo um bom preço por um conjunto técnico bem interessante. Juntando com o seu conjunto de memória, porque aqui nós temos presente 4 GB de memória RAM e temos 128 GB de armazenamento interno. Coisa que lá no Galaxy A03S, que sim, é um pouco mais barato, tem apenas 64 GB de armazenamento. Só pra você ter uma ideia, nos meus testes de benchmark na AnTuTu, a pontuação aqui do Redmi 10C foi de 246.577 pontos. Enquanto o Galaxy A03S teve a pontuação de 117.049 pontos, segundo o site da Akimovil. A diferença é muito grande com relação ao desempenho. Você gasta um pouquinho mais sim, mas é o celular que está realmente na faixa dos R$1.000, que é o que você está procurando. Ele também vem com o sistema operacional do Android 11, já foi atualizado para o Android 12, trabalha com a MIUI 13 e tem um conjunto de câmeras também que dá conta do recado, mas sim, são câmeras básicas que a gente tem que entender e ela faixa de preço. Só que nós temos uma câmera principal de destaque comparado aos outros modelos, que aqui a câmera é de 50 megapixels. E a sua câmera frontal é de 5 megapixels também, é uma câmera mais básica. Ele também consegue gravar em Full HD, seja na câmera traseira ou aqui também na câmera frontal. A sua bateria também é de 5.000 mAh, tem a possibilidade de carga de 15 watts de potência. E diferente do Galaxy A03S, nós temos uma proteção aqui, que é o Gorilla Glass 3 presente. É uma proteção, uma película de vidro colocada, para que caso você deixe o celular caia no chão, ele não seja danificado. Na teoria, era o que deveria acontecer, mas na prática, a gente sabe que sim. Quando o celular cai no chão, muitas vezes ele é danificado, então coloca uma capa, coloca uma película, para depois não ter dores de cabeça. E ó, fica de olho porque tem versões dele de 128, mas também tem versões de 64. Então, dá uma olhada pelo link na descrição, que realmente é a versão de 128, para acabar não comprando errado, para achar, nossa, achei um celular mais barato do Redmi 10C. Só que não necessariamente é o mais barato, é porque tem 64 GB de armazenamento, e não 128, como esse daqui que eu estou em mãos. E o terceiro da lista é o primo desse daqui, que é o Redmi 10. Pois é, é um celular que também já trouxe aqui no canal. É um celular também interessante para você ver nessa faixa de preço, só que ele acaba sendo um pouquinho mais caro. Você já começa a encontrar ele aí na faixa dos 1.080 a 1.100 reais. E semelhante aqui ao que nós temos no Redmi 10C, nós temos lá no Redmi 10 um conjunto também interessante, em alguns pontos até superiores ao modelo do Redmi 10C, que é o seguinte, em relação à tela, ela é um pouco menor. Nós temos uma tela de 6.5 polegadas, só que ela trabalha numa atualização de 90 Hz, então ela tem uma experiência mais agradável em jogos e em vídeo com relação à visão. Mas o seu processador também vai trazer uma experiência um pouquinho melhor, o desempenho dele é um pouquinho maior do que aqui no Redmi 10C, porque nós temos aí presente o Helio G88, que nos meus testes de benchmark na AnTuTu, forneceu a pontuação de 255.939 pontos, então acabou sendo um pouquinho maior do que aqui no Redmi 10C. E outro ponto bacana também para o Redmi 10 é a questão da resolução da tela. Nós temos uma tela com uma qualidade melhor também, então você tem uma tela aí com uma velocidade maior e uma qualidade maior, porque aqui é uma tela HD+, enquanto no Redmi 10 é uma tela Full HD+. Sem contar também que aqui nós temos um som mono, que o som só sai na parte de baixo, enquanto lá no Redmi 10 nós temos um som estéreo, ele sai na parte de cima e também sai na parte de baixo. O seu sistema operacional também vem no Android 11, mas depois é atualizado também para o Android 12. E o seu conjunto de câmera é um pouco diferente do que nós temos aqui no Redmi 10C, porque temos mais lentes de câmeras presente comparado a esse modelo. sendo a sua câmera principal de 50 megapixels também, mas temos também a presença da câmera macro de 2 megapixels, a sua câmera grande-angular de 8 megapixels e também o seu sensor de desfoque de 2 megapixels presente. A sua câmera frontal também em megapixels é maior do que o modelo do Redmi 10C, porque nós temos lá 8 megapixels presente. Ele também vem na tecnologia 4G e a sua bateria também é de 5000 mAh, trabalhando numa velocidade um pouquinho maior do que no Redmi 10C, porque a sua potência de carregamento é de 18 watts. Possui também a película de vidro Gorilla Glass 3, em espaço exclusivo para dois chips de operadora e um de cartão de memória microSD, como acontece aqui também no Redmi 10C. Mas conta aí para mim, entre os três modelos, qual mais te interessou? Eu te indicaria, né, entre os três, embora os três sejam boa indicação em diferentes faixas de preço, no intermediário é o Redmi 10C, acaba sendo um preço legal, um bom armazenamento, uma tela grande, a maior dos três modelos, e por um preço de R$1.020 a R$1.050, vai valer a pena nessa faixa de preço. A impressão digital aqui do Redmi 10C é na parte traseira, no Redmi 10 já é no seu botão power, né, o seu botão de ligar e desligar o aparelho. Mas eu espero que eu tenha lhe ajudado com esse vídeo, deixe o seu like, poxa, contribua com o canal com o seu like, com a sua participação. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau!